Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu quero ver Eu quero gritar a ira que me pague a voz Ao te dizer bem baixinho na vida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de cor E por não ter os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares eu quero lá estar E vais perceber que só que te procuro sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, sou teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, sou teu É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente isa o teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente Quero te gritar Ainda que me pague a voz Ao teu lado que eu me sinto de frente Eu não te g acordo Que eu me sinto de frente É a nossa vez É a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor Eu vou meter os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordar eu quero lá estar E vais perceber que só que eu te procuro sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar ainda que me salte a voz Ao te receber imagina a vida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E tu me tem os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordar eu quero lá estar E vais perceber que só que eu te procuro sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu É o teu, só o teu, só o teu É o teu, só o teu, só o teu, só o teu